Música Oi menina, tudo bem? É... Tudo! E com você? Tudo! É... Vamos brincar? Mas, peraí! Você é uma... Uma... Sereia! Eu sou... Qual é o problema? É... Porque eu nunca vi uma sereia assim tão de perto Ah... Daqui a pouco você se acostuma O meu nome é Aqua E o seu? O meu nome é Luisa Mas todos me chamam de Luluca Tá bom, então vamos brincar, Luluca Aqua, você é muito bonita Obrigada, Luluca E você é minha amiga Porque eu não tenho ninguém pra brincar Eu sou filha única Hoje as minhas primas não vieram brincar comigo Você é muito legal Obrigada Agora eu vou mergulhar Igual os meus amigos golfinhos fazem Música 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 Ai... Aqua, não joga água em mim Música Música Ai, queria tanto que você fosse real Pra gente poder brincar juntas Pra gente poder se divertir muito Você andar pra lá e pra cá Opa Sereia não anda Desculpa, Aqua Tudo bem Agora eu vou deixar você tomando um solzinho, tá bom? Fica aqui, eu já volto Pega a sua escovinha Pra se você quiser pentear o seu cabelinho Tchau, Aqua Tchau, Lu Música Tomara que a Luísa volte logo Música Olha a coxinha Você virou uma sereia real Eu não acredito Eu pedi e se realizou É, eu sou uma sereia de verdade Quando se é amiga de uma sereia Você pode fazer um pedido E você pediu Que eu fosse real É verdade? Eu não sabia Então eu tô aqui Só que A minha cauda tá secando E eu não sei o que pode acontecer se ela secar E agora? Eu tô sentindo uma sensação estranha Parece que Tem umas coisinhas andando na minha cauda Pera, eu vou pensar em alguma coisa Tá, pensa rápido, Lu Já sei Tchau Eu vou te contar a minha ideia Eu peguei uma piscina Eu vou encher de água E você vai entrar Rápido, Lu Pronto Deve resolver por um tempo Tá ótimo Peraí Já tava me esquecendo A água Eu só vou encher a piscina E você já entra É melhor você já entrar Já tem um pouquinho de água Assim não seca a sua cauda Tá bom Tá ótimo Vou entrar Muito melhor assim Aquelas coisinhas que ficavam andando na minha cauda pararam Mas Lu É Eu não vou poder ficar aqui por muito tempo Eu tenho que mergulhar Ai, água Desculpa É a única coisa que eu pensei em um momento E a única piscina que eu tenho Aqui tem pouca água Não molha a minha cauda inteira E as sereias Tem que mergulhar Tem que viver a vida delas no mar Eu vou encher mais um pouquinho Viu como aqui é pequeno? Ou eu molho a cabeça Ou a cauda Eu queria muito ficar aqui brincando com você Mas não vai dar Ai, eu não consigo pensar em mais nada O que será que vai acontecer com a água? Justo agora que eu arrumei uma amiga humana Você é tão legal O que que eu faço? Deixa aqui embaixo nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se vocês ainda não forem inscritos aqui no meu canal Se inscrevam Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Ai! Ai! Ai!